Quando você me toca, não arrepia a pele Suas palavras não me cortam, mas me ferem Eu não tô feliz, você também A gente tá enganando que tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, 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 menos um casal Toma quem doer, no caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa de saudade de cabeça e vida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Sou a quem doer, no caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa de saudade de cabeça e vida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço e eu sair Embaixador Eu não tô feliz, você também A gente tá enganando que tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, 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 menos um casal Tô indo embora com minha ficha limpa de saudade de cabeça e vida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Tô indo embora com minha ficha limpa de saudade de cabeça e vida Eu vou sofrer, mas já você vai precisar de cabeça e vida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço e eu sair Mais já você vai precisar de mim Ja, você vai precisar de mim Eu vou sofrer, mas já você vai precisar de mim Eu vou sofrer, mas já você vai precisar de mim